Esta conferência é uma ideia antiga que o Bloco de Esquerda teve, com estas mesmas características de convite aberto e foi proposta pelo Miguel Portas numa reunião de direção do Bloco de Esquerda há muito tempo. Eu queria fazer essa invocação porque a preocupação que ele teve e que foi tão bem acolhida foi precisamente de trazer no centro da crise um pensamento sobre a crise. Espero que sejamos sempre fiéis a essa atitude. Quero fazer-vos dois comentários ou duas reflexões para me concentrar um pouco sobre a Grécia. A primeira é sobre a política europeia. Ela foi muito discutida aqui e eu não vou acrescentar muito. Mas sabem que ontem o Sr. Trichet, ex-governador do Banco Central Europeu, apresentou na preparação da Cimeira do G8 em Washington, de que ele foi com viva frequente e agora inspirador, distante, apresentou uma solução para a Europa que é a mais radical das soluções federais levadas ao seu extremo. Que é que a Comissão Europeia tome conta da governação de qualquer país que não esteja a cumprir os seus acordos de austeridade com a União e, portanto, confisque o poder de decisão orçamental e tributário desses países. Eu acho que nós devemos levar a sério as palavras do Sr. Trichet, porque são evidentemente um ensaio de algo que outros não podem dizer, mas ele vai antecipando. E o Sr. Trichet não é uma pessoa qualquer, ele foi durante muito tempo a segunda pessoa mais importante da União Europeia, ele era o vice-Merkel, como é o governador do Banco Central Europeu. Na estrutura europeia está a Merkel, depois está o governador do Banco Central Europeu e depois por aí seguem até chegarem cá embaixo ou cá a meio aos governos europeus. Esta ideia, no entanto, do controle dos países, da submissão dos países, porque não cumpriram as suas regras que lhes foram impostas na austeridade ou na satisfação da dívida, que aparece agora de novo, tem uma longa história, porque já foi sucessivamente usada, pelo menos em sete países diferentes e em momentos diferentes. O México foi invadido em 1862 com este argumento e a França, o país invasor, colocou no trono o que veio a chamar o imperador Maximiliano III, que depois, aliás, teve bastante azar na vida. A Inglaterra e a França invadiram o Egito em 1876 pela mesma razão, não estão a cumprir a austeridade, tomamos conta do vosso sistema tributário. O Peru em 1889, a República Dominicana em 1905 e em 1916. A Nicarágua teve um bloqueio militar pelos Estados Unidos e pelas potências europeias em 1902 porque não estava a pagar os credores da Banca Internacional. Foi invadida em 1911 pela mesma razão. O Haiti foi invadido em 1916, sempre, em todos estes casos, com o mesmo objetivo. Tomamos conta do sistema tributário. A partir de agora, com as pingardas apontadas, somos nós que cobramos os impostos e os impostos servem para financiar o sistema financeiro de cada um dos países credores. Quando alguém utilizou, no contexto da crise, a ideia de que era preciso uma bazuca para reforçar o sistema financeiro na União Europeia, podem perceber que era um pouco mais do que uma metáfora literária. era verdadeiramente a ideia de que a dívida é a força, a cobrança é a força, a austeridade é a força e a austeridade impõe-se, mesmo que seja contra a vontade dos povos. Mas ao que o senhor Petrichet ainda falta é a perceção de que para fazer o que ele está a propor é melhor pôr os panzeres na rua. Porque não se entra na Grécia e não se entra em Portugal para dizer agora governamos nós sem que isso passe por uma exibição de força e por uma imposição de força que vá muito para além da chantagem que agora está em curso. E é por isso que vos falo de um segundo tópico, que é a situação da Grécia. Nós tivemos a perceção com as eleições gregas e com as segundas eleições previstas agora para 17 de junho, que o tempo se esgotou e que o mapa já mudou. E é por isso que é sobre algumas das eleições da Grécia, polémicas como são, que eu vos quero falar. Hoje foram publicadas algumas sondagens. Sabem que no princípio da semana as sondagens indicavam que o Sirisa, a força da esquerda grega, poderia ganhar as próximas eleições. A meio da semana indicavam que o partido de direita, a nova direita, o maior partido da direita, podia ter alguns votos mais do que o Sirisa. E as sondagens de hoje de manhã voltam a dizer que a Sirisa poderá ganhar as eleições. Não saberemos até o momento da contagem dos votos. Mas o simples facto de se estar a discutir se a Grécia vai escolher um governo de esquerda, ou um governo de direita, ou um governo da Troika, ou um governo que se oponha à Troika, é um facto absolutamente novo na política europeia. Nunca isto existiu. É a primeira vez que existe uma oportunidade para a esquerda e uma oportunidade contra a austeridade e uma responsabilidade contra a austeridade. E por isso há, na minha opinião, quatro lições importantes que devemos sublinhar e que quero discutir convosco. O primeiro é que a Troika é insuportável. A austeridade chegou ao fim. Chegou ao seu limite. Quero ultrapassar o seu limite. Mas há uma votação que na Grécia questionou e pôs em causa esse limite. E não é tanto por causa das farroncas da senhora Merkel, como alguém ontem dizia. Certamente por isso também, pela forma do comportamento antidemocrático, agressivo, persecutório, que foi a forma de traduzir a política da União Europeia, do Banco Central, do FMI e dos credores. É porque, na verdade, a ideia da purga, do sacrifício, da punição, da perseguição ao povo, está posta em causa e foi posta em causa antes de todos na Grécia e, em primeiro lugar, na Grécia. E quando nos dizem que se isto não resultou até agora, é preciso continuar mais uns anos. É preciso reforçar as medidas que não resultaram. Porque se elas forem ainda mais agressivas, se podem tornar realidade. A Grécia demonstrou que é totalmente impossível. Aquela dívida não se sustenta. A austeridade não se sobrevive. Não existe economia que possa resultar com aquela punição. Nos jornais gregos de hoje de manhã, foi publicado um texto de um escritor português, Gonçalo M. Tavares. Eu quero ler-vos uma pequena parte deste texto, porque ele diz tudo sobre a Troika ser insuportável. Diz-lhe o seguinte. Na experiência de Pavlov, os cães salivavam primeiro só com o prato, mesmo que estivesse vazio. Depois bastava o som dos sapatos de quem trazia a comida. Depois, apenas a campainha. Enfim, uma longa aprendizagem. Não havia comida, mas o organismo do cão reagia como se houvesse. Portanto, a questão é esta. Se substituirmos um cão por um continente, o que é que acontece? Se os procedimentos forem proporcionalmente idênticos aos levados a cabo por Pavlov e pela sua equipa, a Europa também salivará. Mesmo sem alimento à sua frente. Salivará só com o som que anuncia a entrada do alimento, mesmo que não haja alimento. E claro que podemos sempre substituir a saliva pelo medo. A Europa, quando escuta certas palavras que anunciam desgraças, começa logo a tremer, a ter medo, a assustar-se, a pôr-se debaixo da mesa da cozinha ou debaixo dos lençóis da mamã. Eis a síntese. Estamos, portanto, diante de uma experiência de Pavlov, em grande escala. Exato. O cão saliva. A Europa assusta-se e põe-se debaixo da mesa. Exato. Poderemos designar esse período como os anos Pavlov da Europa. É um belíssimo nome. Ou talvez melhor, a década Pavlov da Europa. A questão então é esta. Em vez de colocares um único cão a salivar sem alimento à sua frente, só por causa do toque da campainha, colocas milhões de pessoas com medo, também só com o toque da campainha. Mas pode um continente comportar-se como um cão? Pode. É a resposta de Gonçalo M. Tavares aos gregos. Se não resulta, só mais um bocadinho. Se não resulta, basta a campainha. Se provocou a catástrofe, vamos continuar até ver onde é que isto vai dar. Isto é a situação. A troika é insuportável. A segunda conclusão, que acho que é uma das eleições da Grécia, é que se a troika é insuportável, os partidos da troika são derrotados porque uma parte importante do povo não aceita a continuidade da política da troika. Dizia hoje de manhã uma deputada do Partido Socialista que há uma política como se criasse uma bolha à volta das dificuldades para nos proteger delas. Pois a bolha que a troika criou é inultrapassável. Os partidos da troika foram derrotados na Grécia porque o problema não era da fragilidade só das políticas da esquerda, que tão frágeis têm sido. É porque a direita se tornou mais radical e porque o centro se tornou muito mais agressivo. E o centro é onde está a base de apoio da troika junto com a direita. A esquerda na Grécia cria a rotura com a troika. E é isso que lhe permitiu ascender à posição de propor um governo e de propor uma alternativa. Pela primeira vez, uma proposta concreta. E por isso, eu sei que ontem António José Seguro e Pedro Passos Coelho se reuniram pela quinta vez no último ano, no dia em que se comemorava um ano da troika em Portugal e creio mesmo que alguns comentadores muito bem intencionados disseram que alívio para o país. Durante esta semana soube-se que um ano da troika significou mais 200 mil desempregados. Eu não vejo nenhum alívio para esses desempregados quando a direita fez votar uma lei na Assembleia da República com o beneplácito do Partido Socialista para facilitar o despedimento mais acelerado, mais barato, mais violento e mais cruel em relação às pessoas que estão a perder emprego. O aumento do desemprego é o resultado da troika. E quando precisávamos de alívio, de bom senso, de diálogo e de alternativas, o que temos é precisamente deixar andar. Se continua assim, mais um bocadinho porque a situação pior nos levará ainda mais longe. Essa é a situação em que estamos a viver. E é por isso que a minha terceira conclusão, os partidos de uma esquerda contra a troika ganharam nas eleições na Grécia. E é a primeira vez que isto acontece na Europa. E a esquerda contra a troika, a coligação sirisa, que agora aparece como candidato à vitória e à formação de um governo, representou a esquerda que, com consequência, com alternativa, com pragmatismo, com capacidade de diálogo, com força de compromisso, com respeito pelos seus valores e com uma proposta clara perante o país, romper com a troika, recusar a dívida ilegítima, restabelecer as condições para defender o salário e as pensões, trazer a economia para a democracia e impor democracia na economia. Foi assim que ela venceu e é assim que disputa a possibilidade de formar um governo. E essa é a minha última conclusão. Um governo de esquerda na Grécia, e tão difícil que ele será, tão ameaçado, tão chantageado, tanto medo, tanta pressão que vai existir de Berlim até Bruxelas, de Atenas, em todos os lugares, nos quartéis, em tanta comunicação, pressão, em todos os exercícios de poder mais violento que possam surgir, mas a possibilidade desse governo de esquerda se formar na Grécia é hoje a única possibilidade que a Europa tem de enfrentar a senhora Merkel. não há nenhuma outra que nos próximas semanas, nos próximos meses, nos possa dizer há uma Europa que começa a mobilizar-se para vencer a austeridade, para recusar a recessão. Essa única possibilidade é hoje a vitória de um governo de esquerda na Grécia. E se assim acontecer, então teremos uma mudança de política muito profunda. Não porque os diálogos entre Paris e Berlim são diferentes, mas porque nesses diálogos entrou um povo. E esse povo é o povo grego. Um povo europeu que luta pela Europa. Um povo europeu que luta contra a recessão. Um povo europeu que luta contra o desemprego. Que luta contra a catástrofe, a crueldade social que as troicas têm vindo a impor em toda a sua política e com a promoção do desemprego e da austeridade. E por isso, essa esperança merece toda a nossa atenção e toda a nossa solidariedade. Só haverá renegociação económica, só haverá o fim do constrangimento financeiro, só haverá a recuperação de uma política para a criação de emprego, só que se construirá uma economia para proteger os trabalhadores contra a precariedade, contra a miséria, para proteger os serviços públicos contra a ganância, se, na Grécia, começar por ser vencida a troica e se essa vitória puder alastrar-se aos combates sociais tão importantes que o movimento popular tem que fazer em todos os outros países de Lisboa ou do Porto até Madrid, até Roma e até Paris. E essa luta começa agora e é ela que merece toda a nossa atenção. Nunca tivemos esta possibilidade. Nunca, até agora, a esquerda pôde dizer disputamos o governo e a esquerda grega diz disputamos o governo. nunca estivemos tão próximo de uma batalha tão essencial como essa e é isso que merece toda a nossa atenção e toda a nossa preocupação. Precisamente porque o combate que se trava em Atenas contra a troica é o mesmo que nós travamos aqui contra o desemprego, o programa de austeridade e o programa de destruição. E, se é possível haver um governo de esquerda, ele baseia-se exatamente na convicção de que qualquer destes países tem os recursos e a Europa tem a responsabilidade de criar uma economia de respeito sustentável, socialmente equilibrada, que possa combater o desastre econômico e recuperar as pessoas, o trabalho, o salário e as pensões para a vida das pessoas. em Portugal, com os desemprego que nós temos e com os números revelados esta semana, com 20% de desemprego, que é o que nós temos, acima de um milhão de mulheres e homens sem emprego, tantos outros com trabalho precário, tantos outros e tantas na pobreza, o que nós perdemos todos os anos é entre 30 e 40 mil milhões de euros em produção, em salários, em impostos que não são pagos, em contribuições para a segurança social que são perdidas. E a dimensão desta perda é tão grande, é tão gigantesca, perante qualquer um dos outros problemas económicos, que bem percebemos onde está a dificuldade da economia. Onde a economia morre é onde há desemprego. Onde a economia perde é onde há desemprego. Onde o sistema fiscal colapso é onde há desemprego. Estes recursos que se perdem pela política da desigualdade são os que podem fazer uma economia que responda às pessoas. E a grande viragem que nós precisamos na economia portuguesa é precisamente a política do emprego, do investimento, da sustentação. Uma política de futuro é aquela que cria emprego. E é por isso que o debate sobre as leis laborais, o debate sobre a vida social, o debate sobre a política da empresa, o debate sobre as relações entre trabalhadores e patrões é tão decisiva na vida social em Portugal e tão importante para a viragem que nós possamos ter no futuro. O que nós temos e que podemos recuperar é o que permite à nossa economia, à nossa sociedade, à Europa no seu todo, rejeitar a troika, a austeridade e a recessão e recuperar o caminho da democracia. Ela pode começar no próximo dia 17 de junho, conforme o que os gregos decidirem. E um combate que continuará, no fundo, nas raízes da Europa será sempre este. Em Atenas, como em Lisboa, a luta por uma esquerda da alternativa, por uma esquerda contra a troika, por uma esquerda coerente, por uma esquerda consequente, por um país que possa reconhecer-se no respeito pelo trabalho, no respeito pelas pessoas, no combate à precariedade, ao desemprego, à desigualdade e à injustiça. Se há alguma lição que nós aprendemos com a Grécia é que agora é o tempo de mudar o mapa, que agora é o tempo de não esperar mais, é o tempo de não ter meias palavras, é o tempo da coragem, da força, da determinação, da democracia, da luta por uma governação que à esquerda traga uma alternativa ao desastre que estamos a viver. Essa é a única forma que temos de enfrentar a chanceleria de Berlim, de vencer a direcção da União Europeia, de vencer o Fundo Monetário Internacional e de recuperar Portugal, a democracia e a Europa. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos